O Web Rádio Atlante Jonas, onde os trovões da música ecoam a liberdade sonora, navegada pelos mares da imaginação. Está pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço. E toda essa minha vontade, que bom poder estar contigo de novo, forçando o teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda, teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Música Que bom poder estar contigo de novo, roçando o teu corpo e beijando você. Música Música Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Música 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 Música